Um abraço, conversa, oração, sorrisos, emoção. E o alimento só veio para complementar toda a alegria em receber a mensagem da salvação. O Natal todo dia no ver o peso aconteceu na Pedra do Peixe, aonde os barcos que chegam a Belém aportam. E aos poucos as mesas ficaram cheias. Nos barcos, os pescadores que observavam não ficaram de fora desta ceia. Doze pessoas aceitaram a Jesus nesta noite. E foi nesta noite que a igreja também entregou cobertores aos moradores de rua, para que o frio fosse amenizado. E se o alimento não faltou, louvor e animação também não. Nós estamos aqui fazendo a nossa parte, a nossa contribuição, entregando um bom jantar, entregando um bom lençol. Nós temos distribuído lençóis também. É Natal todo dia, Assembleia de Deus é isso. É uma igreja que todo dia comemora o nascimento de Jesus.